Ah, mas acho que é a mesma coisa Esse doce a gente faz em casa Viu, a tia Elis está gravando É, depois nós vamos ver qual fica melhor Eu vou mandar aqui Aqui não é o Chico Museu, mas é o Rony Do pé de chinelo Rodão do caminhão Rodão do caminhão, não pé de chinelo Ah, tem canal no YouTube também, viu Irmão da Estrada, viu Mas tem um canal também Bastante vídeos Se alguém quiser assistir nossos vídeos aí Pode Olhar no vídeo, no canal Irmão da Estrada E Rony, olha perto da sua perna E aí, dona Coutinho Estou aqui só assentando Daqui a pouco é a vez de mexer o doce Aqui é bastante gente Ninguém vai ficar cansado O negócio aqui está queimando a perna Ninguém fica cansado aqui Porque um ajuda o outro É só a hora que subir, né Que tem que abandonar E aí, dá pra ir E aí, dá pra ir E aí